Música Olá, boa tarde! NTSU desta terça-feira, 12 de dezembro. Tá começando aqui na telinha da sua TV Cachoeira, aqui na Novo Tempo. Na edição de hoje, Lena Caetano vai nos levar pra passear no Museu de Cachoeira do Sul. O local vai fazer 45 anos na sexta-feira. E ainda, Angela Chu toma posse em cerimônia na Câmara de Vereadores e é a primeira mulher a comandar Cachoeira do Sul. A cerimônia foi marcada por protesto do Sindicato dos Professores Municipais. Produtores de Cachoeira do Sul estimam que as perdas nas lavouras por conta da enchente podem superar 80 milhões de reais. O balanço foi divulgado hoje pela Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala do desenvolvimento de novos medicamentos e faz uma crítica. Mesmo liberados pela Anvisa, os preços são muito altos e acabam sendo utilizados, ou digamos, comprados, por uma parte pequena da população. O Viaje Comigo, um dos programas mais queridos aqui da TV Novo Tempo, está completando 10 anos. O Bernardo Miller bateu um papo com os apresentadores para descobrir o que está por vir no ano que vem. E como sempre, gente amiga, o NTSUL tem também aquele espaço reservado para a sua mensagem, para o seu recado, para a notícia de onde você mora. Como é que faz para participar do NTSUL? Está de olho aí na telinha? Está de olho já no seu telefone? Então pega esse telefone e mande um WhatsApp para a gente. 519-9769-7129. Vale foto ou vídeo também, viu? Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, é só comentar aí na live. Acompanhe e participe do NTSUL. A edição de hoje já está no ar. Na sexta-feira, o Museu Edir Lima de Cachoeira do Sul completa 45 anos de atividades. Ao longo dos anos, através de exposições, de atividades diferenciadas, a instituição mostrou muita história e também fez história. Quem está lá no museu e vai nos falar um pouquinho mais sobre isso é a repórter Lena Caetano. É isso mesmo, Daniel. Dia 15 de dezembro de 1978, marca o início de um dos grandes projetos culturais de Cachoeira do Sul. Foi quando foi oficializado o nascimento, a criação do Museu Municipal do Município. Este aqui é o decreto, está aqui exposto no acesso ao museu. E temos aqui também a história do museu também. O museu, que é um local de contação de história, de mostrar a história, de revelar a história de Cachoeira do Sul, também tem sua própria história. Há 45 anos, o museu fazendo história. A gente veio aqui para falar um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos um painel mostrando os lugares onde o museu já esteve, localizado, situado, antes de chegar até aqui, ao Paço Municipal, onde está hoje. A Imara está com a gente, porque ela trabalha aqui no museu e sabe um pouco dessa história para compartilhar com os nossos telespectadores. Tudo bem, Imara? Boa tarde. Boa tarde, Lena. Sim, tudo bem. Então, como tu já disseste, o Museu Municipal Edir Lima, nesta sexta-feira, 15 de dezembro, está completando os seus 45 anos de história. O Museu Edir Lima já esteve localizado em outros locais da nossa cidade. O museu começou com uma sede própria, na Rua Comendador Fontoura, onde lá tínhamos o funcionamento do coral cachoeirense, dos artistas do vale e, então, primeira sede do Museu Municipal. Depois foi lá para o Parque Municipal da Cultura, é isso? Perfeito. Em 1985, então, o museu deslocou-se para o Parque Municipal da Cultura, onde funcionavam o arquivo histórico, a biblioteca e o Museu Municipal. Hoje, nosso Jardim Botânico Municipal, que continua, então, naquela localização. E no ano de 2017, então, tivemos a oportunidade de deslocarmos o acervo do museu para este prédio, que é o nosso passo municipal. Estamos aqui, então, desde essa data, onde hoje podemos comemorar os 45 anos. Bom, a Aymara fala e conhece um tanto dessa história que a gente está compartilhando com vocês. E eu convido a Aymara agora para a gente vir para cá. Hermes, vem, por favor, nos acompanhe. Aqui, ó, tem uma exposição que é muito especial, por quê? Doutor Edir Lima, ele plantou a sementinha inicial, o pontapé inicial, digamos assim, deste projeto do museu, né, Aymara? Passa para cá, por favor. Foi o doutor Edir Lima quem deu. Conta para a gente como é que foi esse princípio, Aymara. Então, no ano de 1978, Edir Lima, um morador ilustre de nossa cidade, que era agropecuarista, advogado e também colecionador, procurou o prefeito à época solicitando que nosso município tivesse um museu próprio. Para tal, Edir Lima doou os primeiros objetos do seu acervo próprio que tinha em casa. Aqui nós podemos ver alguns dos objetos, então doados pelo doutor Edir. E em homenagem a isso, pela sua iniciativa, o museu recebe seu nome. A partir daí, então, desta primeira exposição, desta primeira amostra, o museu passou a sediar muitas outras histórias, né, Aymara? Conta para a gente como é que acontece esse processo de exposições aqui no museu. Porque a gente sabe que é tudo com a participação da comunidade, né? Mas como é que acontece esse filtro? Perfeito. O museu realiza exposições temporárias, que são exposições de mais curta duração, além, é claro, do acervo próprio que está, então, sempre em constante manutenção e restauro. Nós procuramos sempre fazer, então, esse convite à comunidade para que esteja presente acompanhando a história e valorizando todo esse aspecto histórico que possuímos. Uma coisa interessante é que aqui, além de um espaço de exposição de mostra, vocês podem verificar nas imagens aí, sempre tem exposição, sempre tem história, tudo contado, tudo escrito e tem também as visitas guiadas, né, Aymara? Perfeito. O carro-chefe, vamos dizer assim, do Museu Municipal, em termos de público, é a participação, sem dúvida, efetiva dos estudantes. As escolas nos procuram e nós realizamos, então, o nosso passeio cidade pelos principais pontos turísticos, analisando, contemporanezando, falando sobre cada um deles, além, é claro, da visita ao interior do museu. Essas visitas, esses passeios guiados e essas visitas mediadas podem ser feitas mediante agendamento, não importa o número, a quantidade de pessoas que o desejam. Tu mencionou a questão de estudantes, mas pessoas da comunidade ou pessoas de fora de Cachoeira que têm o interesse também podem fazer esse agendamento? Também, nós realizamos também essas visitas para pessoas, para estudantes, para a comunidade fora daqui. Nos últimos dias recebemos o município de Jacuizinho e o município de Candelária, que em sua vinda à visitação do nosso Jardim Botânico, também aproveitaram o momento para visitar o Museu Municipal. Quem não é aqui de Cachoeira deve estar meio curioso com relação a essa questão do passeio guiado. Gente, aqui em Cachoeira do Sul nós temos um sítio histórico, digamos assim, né, Emara, que fica aqui na região central também da cidade e tem também vários outros pontos mais afastados. A inserção é proposta aos visitantes. As pessoas vão nesses locais onde aconteceram a história, né, Emara, e a partir daí dessa visita guiada, essa história é recontada. Exatamente. Nós percorremos cada um desses locais e vamos fazendo os comentários a respeito de e passando todos os dados históricos para aqueles que também não são do município passem a conhecê-lo um pouco mais e também valorizar a nossa cultura. E para esses 45 anos, o que está previsto? O que tem de programação de destaque para que as pessoas que nos acompanham possam, de uma certa maneira, até participar e se fazer parte de tudo isso? Nesses 45 anos do museu, nós também teremos a realização de um desses passeios guiados. Ele será feito aqui, no entorno do Museu Municipal, no nosso centro histórico, e será feito com pessoas que foram especialmente convidadas para esta participação exclusiva do dia 15 de dezembro. Após esse passeio, nós viremos ao interior do museu para fazermos o descerramento de algumas placas que estavam no nosso Parque Municipal de Cultura quando o museu localizava-se lá e que agora serão, então, fixadas aqui no interior do prédio. Também teremos a exposição de algumas publicações que o nosso Museu Municipal já executou ou participação dele em algumas publicações do município. Afora isso, as visitações continuam? Exato. As visitações continuam mediante agendamento pelo fone do Museu Municipal e nós pedimos que, se possível, com alguns dias de antecedência, porque esse passeio é feito especificamente de acordo com a característica de cada grupo que nos procura. Se são crianças, jovens, pessoas de maioridade, até para nós vermos o tempo que iremos dispor para realizá-lo e em quantos espaços iremos ir de acordo com o grupo. Aymara, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Parabéns a ti, a toda a equipe do museu e a todas as pessoas que, em algum momento, de uma certa forma, fizeram parte dessa trajetória, porque muitas pessoas passaram por aqui cuidando desse acervo, disponibilizando para a comunidade e fazendo as coisas acontecerem. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Obrigada, Helena. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, então. Daniel, aí, então, um pouquinho do que é o Museu Municipal Edir Lima, aqui de Cachoeira do Sul, completando 45 anos de história e também continua mostrando história. Você que nos acompanha é convidado a um passeio especial, a um mergulho, a uma inserção na história de Cachoeira do Sul, de personagens de Cachoeira do Sul também. Volto contigo, Daniel. É isso aí. Muito obrigado, Helena. Parabéns também a todas as pessoas que fizeram parte dessa trajetória. Mas, olha, é também importante destacar que, enquanto se comemora os 45 anos do museu, infelizmente, há motivos também para se lamentar. Por incrível que pareça, toda a estrutura e trabalho lá realizado atualmente contam apenas com duas pessoas, sendo que uma está em licença-saúde. A existência e manutenção do Museu Edir Lima é importante e valorizada pela comunidade. Então, o que se espera, né, e o que se deseja é que esse sentimento também seja dos gestores do município de priorizar, ao menos, uma equipe básica, né, disponibilizar uma equipe básica e a estrutura necessária para a prestação digna desse serviço à nossa comunidade. Gente, o Zoológico Municipal recebe hoje, às 6 horas da tarde, a visita do Papai Noel. A promoção da Secretaria do Meio Ambiente integra a programação da Semana de Cachoeira do Sul. O Zool está com um ambiente decorado, especialmente para receber a comunidade e o visitante especial. Um novo encontro com o Noel está agendado para quinta-feira, dia 14. Bom, daqui a pouquinho, gente e amiga, tem o nosso primeiro bloco de interatividade por aqui e você também é convidado para mandar o seu recado, para dar a sua opinião, para sugerir uma reportagem, se você assim desejar, ou para contar, para compartilhar com a nossa comunidade aquilo que está acontecendo aí onde você está. Como é que você faz para contar a sua notícia, para contar a sua história? Manda mensagem no nosso WhatsApp 519-9769-7129. Esse é o nosso WhatsApp, você pode mandar um áudio, um vídeo, uma foto, ou se estiver nos acompanhando pelas redes sociais, lá no Facebook ou no nosso canal do YouTube, é só escrever para a gente aí na transmissão ao vivo. Nós estamos de olho aqui nos recadinhos e daqui a pouquinho já vamos trazer aqui as impressões, o ponto de vista do telespectador no NTSU, tá bem? Bom, está na hora do Francisco Bastos e o quadro Opinião. Os laboratórios estão sempre desenvolvendo novos medicamentos, isso facilita o tratamento das doenças e contribui na recuperação dos pacientes. O Brasil está atrasado nesse aspecto e outra, quando eles chegam, nem todas as pessoas podem comprar, porque são muito caros. Francisco Bastos fala agora sobre isso no quadro Opinião. O ano de 1928 para a humanidade do século passado, ela trouxe consequências extremamente positivas. Foi a descoberta da penicilina. Isso modificou radicalmente a questão da área da saúde e logicamente o tratamento das doenças. Nós tivemos, felizmente, desde lá, um desenvolvimento muito grande na área de descoberta de novas drogas, de medicamentos para diferentes doenças e o surgimento, logicamente, de outras doenças. Também nessa questão de descobertas, nós tivemos um incremento muito grande de vacinas, que preveniram e previnem várias doenças. e cada vez mais sofisticadas, tanto os medicamentos quanto as vacinas, e com uma rapidez maior no seu processo de fabricação, de descoberta, enfim. Foi o caso que nós vivenciamos com a Covid-19, que num tempo recorde conseguimos que tivéssemos a vacina e evitássemos um número maior de mortes. Isso evidencia, claro, que há todo um investimento por trás dessas descobertas, que são investimentos feitos em biotecnologia, em pesquisa, e geralmente feitos por quem tem dinheiro no mundo. Então, as multinacionais farmacêuticas e os países ricos. Em países pobres, ou em países ditos de desenvolvimento, como é o nosso caso, eles se dão com uma dificuldade muito grande para o conjunto da população. Mesmo liberados pela Anvisa, os preços são muito altos e acabam sendo utilizados, ou digamos, comprados por uma parte pequena da população. Aqueles que têm condições de bancarem, por exemplo, um medicamento em torno de 5, 10 mil reais ou mais do que isso. Isso vai gerando uma outra face da nossa desigualdade social. porque as pessoas, de maneira geral, elas não têm, elas não são doentes para algumas doenças, logicamente, por serem pobres ou por serem ricas. Algumas delas, elas são, né, acontecem em todas as camadas sociais. Não estou falando das consequências sociais que nós temos, que realmente aí tem um conjunto de doenças. Mas, por exemplo, a área da oncologia, ela é uma evidência muito clara desse problema. tem tido o surgimento de drogas modernas que fazem o quê? Com um curto espaço de tempo, mais rápido, eles causam as consequências favoráveis de cura desses pacientes. E, muito importante, sem as famosas consequências em termos de mal-estar e assim por diante. Os efeitos colaterais, mais especificamente. E isso é o quadro que está acontecendo aqui no nosso país. Qual é a razão disso? Um pouco investimento, ou muito pouco investimento, em termos de biotecnologia, em laboratórios públicos, investimentos governamentais, para que tenhamos mais pesquisadores, mais descobertas e, logicamente, mais produtos ou mais medicamentos à disposição. Isto é um papel que tem que ser preponderante para o Estado. E os governos, lamentavelmente, eles acabam passando e todos os partidos e todas as ideologias e isso não tem se consumado. Nós tivemos exemplo, voltando à questão da pandemia, a nossa carência em termos de produtos básicos da área da saúde, que nós dependíamos de importação. E nessa área do desenvolvimento de medicamentos mais modernos, mais específicos, com, digamos, com resultados muito rápidos, infelizmente, nós estamos ficando aquém. E isto tem que ser, digamos, um assunto que merece um tratamento diferenciado por parte de todos. E todos, que eu digo, começa pela sociedade, mas, fundamentalmente, os governos, os parlamentos e os conselhos de saúde. Por isso que essa, digamos, essa outra evidência que nós temos de um número muito grande de ofertas de medicamentos mais comuns, digamos assim, que esse volume muito grande de farmácias, ele não retrata bem a realidade do país. Porque aí nós temos um outro problema, que é justamente automedicação e o uso irracional de medicamentos. Mas outros medicamentos com resolutividade maior e mais modernos, infelizmente, eles não estão com acesso da população. Sem falar numa dificuldade muito grande das farmácias municipais, que dia após dia vão ficando com as prateleiras vazias e vão abrindo outros serviços. Os gestores, politicamente, vão tirando selfies, vão abrindo serviços, mas quando chega a população para buscar, os medicamentos não encontra. Então, são quadros, assim, nessa área que ela é muito importante e que isso gera, naturalmente, o final dessa história. São mortes prematuras e um custo muito alto para a população com internações hospitalares, por exemplo, desnecessárias. Boa tarde. Tomou posse, na tarde de ontem, em cerimônia na Câmara de Vereadores, a primeira mulher a comandar Cachoeira do Sul. A professora Angela Schumacher-Chu, de 71 anos, que já havia sido formalizada no cargo, foi empossada pelo Parlamento sob protesto do Sindicato dos Professores Municipais. Ela vai chefiar o Executivo Municipal em substituição a José Otávio Germano, que renunciou ao cargo na última quinta-feira. Protestos do Sindicato dos Professores Municipais marcaram a posse da prefeita de Cachoeira do Sul, Angela Schumacher, na tarde dessa segunda-feira, durante a sessão ordinária na Câmara de Vereadores. Professores lotaram a assistência e, munidos de cartazes, se levantaram tão logo a mandatária, chegou à tribuna e iniciou seu discurso. Angela ratificou seu compromisso, já prestado, quando da posse como vice-prefeita. Na cerimônia, apenas cumpriu com um rito, já que a formalização do cargo ocorreu na quinta-feira, quando se deu a renúncia de José Otávio Germano como prefeito da cidade. Entre os desafios, a negociação de uma das maiores dívidas da administração pública, a do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais, hoje na casa de R$ 32 milhões. Um montante que pode inviabilizar a gestão do município e que a prefeita tenta uma autorização junto aos vereadores para parcelar. No caminho dessa negociação, uma forte pressão do Sindicato dos Professores Municipais. Hoje, para mim, é um dia especial porque eu me sinto honrada de me tornar a primeira mulher a assumir a prefeitura. Mas, ao mesmo tempo, também sinto que o meu compromisso com o povo de Cachoeira é muito grande. Aumentou agora, que antes eu era prefeita em exercício e agora eu sou prefeita de fato. Acho que é assim que se diz, não sei. Mas, por quê? Porque é uma responsabilidade grande, não é? Você estar à frente de uma prefeitura e sabendo que esse momento difícil de transição afetou a todos nós e que nós precisamos agora enfrentar esse desafio. Mas, como eu até falei no meu discurso, eu pretendo enfrentar esse desafio como eu enfrentei já outros desafios na minha vida, não é, Thelma? com o que? Com o trabalho. Trabalhando o dia, 24 horas por dia, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, também restabelecer a harmonia, a tranquilidade do nosso povo cachoeirense na administração municipal. Consegue agora tomar decisões com mais serenidade, com mais firmeza? Isso aí, Thelma, tu disse tudo. Inclusive, convidar alguma pessoa, algumas, ou seja, algum secretário, que eu tenho algumas secretarias vagas, eu ficava até constrangida de convidar alguém que vá largar o seu trabalho, a sua empresa, a sua função em qualquer setor, não tendo estabilidade, não saber, de repente, até março, ou até... Eu entendia isso, por isso que eu deixei ainda algumas secretarias sem titular. Isso deve mudar nos próximos dias? Não, isso aí, algumas sim. Essas todas. Eu pretendo continuar algumas uniões, como o planejamento e a SMIC, o interior e a agricultura. Por enquanto, eu pretendo manter assim, não sei se depois o que vai acontecer, porque também é muito dinâmico. Por fim, um dos desafios mais importantes e que ficou evidenciado inclusive agora na sua posse, prefeita, enquanto a senhora se manifestava e falava do seu compromisso com o Cachoeira do Sul, uma manifestação bem presente aqui da questão do Cipron, principalmente, e é um assunto muito afeito, a senhora, que já foi secretária de Educação, que é uma educadora, tem um posicionamento aí muito ferrenho contra o parcelamento do FAPS, que já foi colocado pela administração como a única saída para ajustar as contas. Enquanto a senhora se manifestava, seus colegas da educação estavam bem posicionados contra. Parece aí o primeiro e mais forte embate que a senhora, quanto prefeita agora de fato e de direito precisa enfrentar. Como equacionar isso? Não, isso aí nós estamos trabalhando, não é de hoje, desde o início, quando eu assumi como prefeita em exercício, já tinha essa manifestação, então, com isso, a gente está procurando, já reunimos lideranças, nós estamos falando para as entidades, porque esse parcelamento do FAPS, como tu bem assistiu, Thelma, não é, não vai beneficiar a prefeitura, a prefeita, os vereadores, não, nem vai beneficiar a cidade de Cachoeira, não parcelando, se torna inviável pagar mais um ano o FAPS, ou seja, vai chegar no final do ano que vem com quase um milhão de déficit, né, então, com isto, vai, o próximo prefeito em 2025, além da alíquota, que hoje está em 48%, o ano que vem vai para 52%, e os quebrados, né, e em 25%, 58%, né, vai se tornar impagável. Vai ter que conversar de perto com os professores e tentar amenizar essa crise instaurada? Não, nós já chamamos os professores, agora, semana passada, eles não quiseram participar de uma conversa conosco, então, nós estamos tentando conversar com os vereadores, né, são os representantes, né, do povo, para ver se a gente consegue reverter essa situação, eu tenho fé que a gente possa conseguir, a gente não pode desistir, né? Está certo, então, boa sorte no seu mandato, sucesso, e mais uma vez, né, que esse processo todo de avanço nas negociações seja bem sucedido, se for para o bem da cidade. Amém, se Deus quiser, vai ser bem sucedido, isso que eu acredito e peço a Deus todos os dias que ele nos ajude e ajude Cachoeira do Sul. Que dê tudo certo, né? Estamos chegando em nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa fazer parte aqui do nosso jornalismo, para que você também possa se expressar, falar sobre as reportagens que estão no ar e também para contar a sua notícia, para trazer aqui a sua informação. Como é que você pode participar? Manda mensagem no WhatsApp 519-9769-7129. Já quero agradecer também o pessoal que está mandando mensagens aqui no nosso Facebook, facebook.com barra tv cachoeira e lá no YouTube, youtube.com barra tv cachoeira novo tempo. Obrigado mesmo, viu? Tem vários recadinhos aqui no Face. Deixa eu abrir aqui rapidinho para mandar alguns desses recadinhos. Vamos lá. Está com a gente aqui a Vanilda Ashtenberg. Ela está dizendo aqui boa tarde, ela está questionando a questão das dívidas da prefeitura. Ela diz aqui, o pessoal faz a dívida, quebram a prefeitura, como ela menciona aqui, depois quem paga o pato é o povo do interior que está abandonado diz aqui a Vanilda. Obrigado Vanilda pela participação. O pessoal está precisando de mais atenção aí, a gente está cobrando também bastante aqui no NTSU. Mari Luce Fleck está com a gente, lindo dia de sol em Faxinal da Guardinha. Obrigado Mari Luce pela companhia. Rosélia do Amaral está com a gente, Amabile Pena Machado Lima, Suzana Hernandes, Sandra Ferreira, Edson Everson, super abraço para vocês. Bora para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp. Rogério Santana está participando com a gente. Olha só, nós mencionamos ontem o ônibus de Natal, o ônibus iluminado aqui de Cachoeira do Sul, que não vai ter nesse ano de 2023 aqui em Cachoeira do Sul não. Esse ônibus aqui. E aí o Rogério diz o seguinte, ontem vocês pediram fotos do ônibus Luce, pois aí está, uma de 2017. É verdade, vai deixar saudades, né Rogério? Obrigado aí por compartilhar com a gente. O ônibus que fazia esse trajeto pelos principais pontos de Cachoeira do Sul, fazia aquela parada para o pessoal tirar uma foto e por onde passava era uma sensação, né? Mas em 2023 não vai ter ônibus iluminado em Cachoeira do Sul. Vamos ficar só na lembrança. Quem mais? Marcelo Arruda está participando com a gente. Mogi das Cruzes, São Paulo. Esta é a árvore de Natal deste ano aqui na minha cidade. Um abraço a todos. Olha aí, bonita decoração, né? Em Mogi das Cruzes, São Paulo. Obrigado, Marcelo, pela participação, por mandar também aí com riqueza de detalhes, né? Árvore de Natal no centro da cidade de Mogi. Um abraço para os nossos amigos de São Paulo que também se ligam aqui na programação da TV Novo Tempo. Bela árvore, né? Gostaram? Você de casa também, se tiver aí uma foto de decoração de Natal, você que está numa outra cidade, uma cidade diferente da nossa, porque o NTSU é gerado a partir de Cachoeira do Sul no Rio Grande do Sul, faça como o nosso telespectador lá de Mogi que mandou foto também e vídeo aqui mostrando a árvore de Natal. Nilson Antônio Vaz está participando. Parabéns pelo jornal, não perco um dia. Quero agradecer o ex-secretário Trojan pela colocação da tampa na rua Maria Iolanda Baix. Só faltou esparramar a terra no fim da rua. Então, essa boca de lobo aqui foi feita, estava faltando ali, então era um risco para quem passava, você imagina, é a rua e aquele buraco. Então, daqui a pouco passa alguém aí à noite ou até durante o dia, meio descuidado, aquele buracão pode cair e ter aí algum tipo de acidente. E o Nilson mandou para a gente uma foto na sequência que, na verdade, o pessoal não retirou o resíduo, aquilo que sobrou ali da obra terminou ficando sobre a calçada. Inclusive, tem uma plaquinha ali do lado, proibido jogar lixo. Então, precisa realmente aí o pessoal da Secretaria de Obras fazer essa retirada desse material para não ficar aí sobre a calçada. Obrigado, Nilson, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência. Se você não separou um tempinho para isso, corre aí e deixe também o seu recado, a sua participação, a sua opinião sobre os fatos do dia. A seguir, produtores de Cachoeira do Sul estimam que as perdas nas lavouras por conta da enchente podem superar 80 milhões de reais. O balanço foi divulgado hoje pela Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária. O Viaje Comigo, um dos programas mais queridos aqui da TV Novo Tempo, está completando 10 anos. O Bernardo Miller bateu um papo com os apresentadores para descobrir o que está por vir no ano que vem. Depois dos comerciais, ainda tem a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Nós voltamos já já. Olha a hora, meio-dia e 36, hora de Brasília, a NTSUL de volta na telinha da TV Novo Tempo na hora do almoço. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente. E nós sempre voltamos aqui no NTSUL dando aquela conferida na situação do tempo. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo que fica aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E a gente tem aí o sol brilhando, do céu azulzinho, azulzinho, desde cedo, esse deve ser o predomínio com calor ao longo de todo o dia. Está assim também em várias outras cidades do Rio Grande do Sul, na maioria delas, essa é a verdade. Bom, hoje o dia então amanheceu ensolarado aqui em Cachoeira do Sul, como a gente acabou de ver aí nas imagens. Deve fazer ainda mais calor, a máxima deve chegar aos 32 graus. A terça vai ser assim em todo o estado gaúcho. amanhã o sol aparece, mas tem chance da chuva voltar. E na quarta-feira novamente, possibilidade de pancadas de chuva. Confira então agora a previsão do tempo completa. Terça-feira em Cachoeira do Sul, o sol predomina. Temperatura mínima 19 graus, máxima 32. Quarta-feira o sol deve aparecer, mas já tem possibilidade da volta da chuva. Temperatura mínima 21 graus e máxima 31. Quinta-feira também vai ter sol, segue a formação de nuvens e chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 23 graus e máxima 33. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A terça-feira, no Rio Grande do Sul, tem sol e calor em todo o território. São previstos amplos períodos de céu claro e tempo aberto. Períodos assim demandam cuidados redobrados com a saúde. hidratação constante e atenção na hora dos exercícios físicos são alguns dos pontos de atenção necessários para evitar mal-estar. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 33. Na região norte, em Passo Fundo, 29. Em Santa Maria, na região central, 32 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, Gaúcho, 26 graus. E a temperatura máxima em Pelotas e Rio Grande, na região sul, é de 28 graus. Já está em andamento nos postos de saúde de Cachoeira do Sul, mais uma etapa de reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 60 anos de idade ou mais e imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose há mais de seis meses. Integram o grupo de imunocomprometidos, pessoas com HIV, transplantados, pessoas com doença renal crônica em diálise e pacientes de câncer que passaram por químio ou radioterapia. O Ministério da Saúde recomenda o reforço como forma de conter o aumento da propagação da Covid-19 que está sendo detectada em todo o Brasil. Em Cachoeira do Sul, o último levantamento do Departamento de Vigilância e Saúde registrou entre 8 de novembro e 6 de dezembro 76 novos casos de Covid-19. E agora está na vez, está na hora do telespectador participar, mandar o recado, dar aí a sua opinião sobre os fatos do dia, por isso, me acompanhe para a telinha. Antes disso, WhatsApp para você participar, destaco aqui mais uma vez, anote aí, salve no seu telefone para você interagir com a gente ao vivo aqui no NTSUL, você pode fazer isso todos os dias e mesmo quando termina o telejornal, a qualquer momento do dia, você também pode mandar uma mensagem sobre algo que aconteceu, para quem sabe você lembrou aí de uma sugestão de uma reportagem que falou, poxa, o NTSUL tinha que falar desse assunto, vou mandar uma mensagem para eles. Aí já está na palma da mão, 519-9769-7129 é o número do nosso WhatsApp. Então vamos ver quem fala com a gente aqui? Olha aqui, olha, antes de continuar, já deixo aqui um apelo para a TNSG, né? População de Cachoeira do Sul está relembrando aqui essas boas memórias do ônibus iluminado, eu sei que faltou orçamento, nada é simples, nada é fato para nenhuma empresa, né? Esse era um serviço privado, mas fica aqui o apelo, né? Eu acho que seria uma boa. Olha aqui, Joara Barbosa, esta foto do ônibus de Natal tem 4 anos, estava caminhando na cidade quando parei e tirei ela, tirou essa foto, né? Pena que não vai ter esse ano, diz aqui a Joara. Obrigado, Joara, pela participação. É isso aí, o pessoal está gostando aí, relembrando essas boas memórias do Natal aqui em Cachoeira do Sul. Natal em Cachoeira do Sul é sempre um espetáculo, né? Já que muita gente vem de fora, vem para cá, vem para celebrar com as suas famílias, então você de casa também pode participar e trazer aí as suas lembranças, as suas memórias aqui na cidade. Quem mais? Camila Santos está participando, mandando aqui a foto do Arthur com o Mickey, olha só, acho que dentro do ônibus iluminado, né? Muito bom, obrigado Camila pela participação, tudo de bom aí, desde já um bom Natal para ti e para toda a tua família. Quem mais? A Clair ou Clare está participando com a gente, Laura Emanuele, contando os dias para o Natal. Está aí a foto da Laura Emanuele, obrigado Clair ou Clare pela participação, um abraço aí também para toda a família, obrigado por compartilhar a foto. Temos mais? Mais recadinhos por aqui? Adelita, Adelita mandando a foto da Thaís também, está aí aguardando o Natal, está todo mundo esperançoso, na expectativa deste bom momento de fim de ano e claro, aqui no NT-Sul já destaco para você, tem uma programação toda especial neste fim de ano e no NT-Sul também, tem especial de Natal, vai ser bem no dia do Natal, olha que maravilha, segunda-feira, 25 de dezembro, um programa, olha, super especial com histórias emocionantes aqui no Telejornal, então você não pode perder. O jornal vai estar um pouquinho diferente, com todo mundo reunido aqui, os nossos repórteres, repórteres que você vê todos os dias por aqui também, vão estar aqui no estúdio e vamos celebrar juntos então essa data super especial. Não perca, 25 de dezembro aqui no NT-Sul. Gente, agricultores de Cachoeira do Sul e entidades municipais e da Frente Agrícola já conseguem estimar os prejuízos da safra 2023-2024. O excesso de chuva dos últimos meses foi o principal fator das perdas das safras de inverno e dos problemas enfrentados pelas culturas de verão. Os produtores de Cachoeira do Sul, representantes do poder público e entidades ligadas ao agro, já conseguem listar os prejuízos dessa safra. As chuvas, que iniciaram de forma mais carregada em setembro, foi o principal apontamento feito pelo grupo no encontro. Aqui no município, foram três cheias significativas. Após amplo debate e colocação de todos os representantes, o grupo chegou na seguinte conclusão. Na cultura do arroz, os danos e prejuízos desse ciclo podem ultrapassar os 14 milhões de reais. Em relação à soja, a estimativa de produtividade prevista para a próxima safra pode resultar em perdas que ficarão na casa dos 65 milhões de reais. No milho, as perdas chegam a 8% com valor estimado a 2 milhões e meio. Também há prejuízos na safra das hortaliças, com rombo chegando a 50% em função das chuvas. A pecuária cachoeirense também teve suas perdas, principalmente nas áreas inundadas. Além dos prejuízos nas culturas, foi pontuado na reunião os grandes estragos causados nas estradas e pontes do município pelas enxurradas. A balsa deusa do Jacuí, que opera fazendo a travessia de veículos entre a rua Moron e a Praia Nova, vai voltar a funcionar na manhã desta quinta-feira em Cachoeira do Sul. Por causa da enchente, o serviço está suspenso há quase um mês. Veículos acima de 18 toneladas seguem sem poder utilizar a ponte do Fandango, que continua operando no sistema Pare e Siga. Conforme o boletim atualizado da Defesa Civil, divulgado na manhã de hoje, o Rio Jacuí registra o nível de 19 metros e 25 centímetros. A secretária de Cultura de Cachoeira do Sul, Mirella Cruel, deve sair do governo. Mirella é a segunda titular da mais recente pasta criada pela Prefeitura e depois de liderar com sucesso iniciativas como a liberação de recursos da Lei Paulo Gustavo para projetos culturais, a Feira do Livro e a Vigília do Canto Gaúcho. Conversas de bastidores dão conta de que a secretária vai pedir exoneração do cargo em março para se dedicar a projetos pessoais. Durante a Feira do Livro, ela já dava indícios de que poderia sair do governo ao mencionar que o sucesso da Feira de 2023 ficaria como um legado. Gente, um dos programas mais queridos aqui da TV Novo Tempo está completando 10 anos. O Viaje Comigo apresentado pela família Goldschmidt está na décima temporada com vários destinos no Brasil e no mundo. E eles bateram um papo com o repórter Bernardo Miller e contaram um pouco do que está por vir no ano que vem. Daniel, já estendendo o convite, o Viaje Comigo, um dos programas mais tradicionais da TV Novo Tempo, tão querido pela audiência como um todo, oportunidade de conhecer diversos lugares tanto aqui no Brasil como no exterior e o Peter e o Eric fazem isso com muita maestria, compartilham esses momentos, esses lugares talvez desconhecidos para muitos, apresentando de uma certa forma muito descontraída a cultura de cada lugar onde o Viaje Comigo visita junto com todos os turistas presentes que acompanham essa dupla que faz sucesso aqui na TV Novo Tempo e eles conversam agora conosco aqui no NTSUL falando sobre a décima temporada. Está ali o Peter, o Eric, uma temporada bastante eclética, vocês conseguiram misturar tanto lugares aqui do Brasil como lugares do exterior nesse ano, finalizando esse ano de 2023 e entrando 2024 com lugares novos apresentando todos eles para a TV Novo Tempo. Eu começo com o Eric que é estreante aqui no NTSUL em outra oportunidade a gente já tinha conversado com o Peter, agora a porta aberta para o Eric compartilhar um pouco das experiências dessa temporada que está sendo apresentada na programação, Eric. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo, boa tarde, telespectadores da TV Novo Tempo, muito obrigado pelo convite. para falar de uma coisa tão gotosa, né, paizão? Que é viajar. E o Viaje Comigo já está há 10 anos na TV Novo Tempo, algumas semanas estreou a décima temporada do nosso programa e é muito gostoso você conhecer novos lugares, novas culturas, ter experiências diferentes e poder compartilhar com tantas pessoas, né? A gente sabe que às vezes as pessoas não conseguem viajar ou por causa do trabalho ou da família ou porque é um sonho muito distante, mas o trabalho do Viaje Comigo é levar todo esse planeta, o mundo que a gente vive, né, que às vezes a gente acha que a nossa realidade é só aquela cidadezinha, nosso círculo familiar de amigos, mas na verdade existe um mundo muito grande. E o Viaje Comigo tem feito isso nos últimos 10 anos e não vai ser diferente nessa décima temporada. Peter, nessa décima temporada vocês foram no Nordeste, inclusive o episódio dessa última segunda-feira foi na Turquia, então vocês estão por todos os lados. Como é que fica essa divisão aí da equipe como um todo do Viaje Comigo conseguindo apresentar todos esses lugares? Olha, a gente gosta muito de viajar, então toda oportunidade que aparece, não importa o lado, a gente vai atrás, né? Então a gente viaja pelo Brasil, a gente viaja pelo Nordeste, a gente viaja para lugares longes, longe às vezes lugares perto aqui da nossa região. O importante é mostrar, como o Eric falou muito bem, os lugares que nós temos nesse planeta, incentivar as pessoas a viajar ou levar as pessoas a viajar junto com a gente. Então nessa temporada, nessa décima temporada que é tão marcante para nós, né, 10 anos de novo tempo, a gente separou, a gente gravou uma série na Turquia que está passando justamente agora, nessas próximas semanas. Depois nós vamos dedicar umas semanas a viagens no Brasil. Nós temos Santos aqui no litoral de São Paulo, mas um lugar muito antigo e muito bonito. Nós vamos conhecer também João Pessoa na Paraíba. Vamos ter um especial de Natal, que é o Natal em Londres, tá? Que nós gravamos já no Natal do ano passado e guardamos para essa data aqui. e depois nós vamos visitar Antártida, vamos visitar Chile, vamos para o Chile e depois vamos também para Israel. Israel tem sempre muitos destinos que a gente gravou em Israel. Uma gravação que nós fizemos antes desses tumultos, dessa confusão que tem, mas que vai servir para as pessoas que querem viajar para Israel depois desses tumultos que a gente espera acabe logo. E 10 anos de TV Novo Tempo, talvez quando vocês iniciaram lá na primeira temporada, nos primeiros episódios, até não sabiam da repercussão que o Viaje Comigo traz dentro da programação. Aqui em Cachoeira do Sul, por exemplo, a gente já recebeu aqui na nossa recepção, por favor, me informe quando é os horários do Viaje Comigo, as reprises, porque eu gosto muito de acompanhar. Até propriamente aqui na nossa cidade a gente tem um retorno muito bacana sobre o Viaje Comigo. acho que 10 anos de estrada viajando pelo mundo vocês devem receber o carinho dos telespectadores e propriamente dos turistas que acompanham vocês de uma forma muito especial, né, Eric? Isso mesmo. Ah, é muito gostoso, cara, quando a gente está num lugar, por exemplo, gravando com a câmera na mão ou entrevistando alguém ali, né? Ah, eu assisto vocês na TV Novo Tempo, pô, não perco um programa, meus pais não perdem nenhum programa, meus filhos adoram quando vocês falam de animais. Então, pra gente é um incentivo, né? Porque, ainda mais quando a gente fala de televisão, a gente não tem como saber o número de pessoas que estão assistindo a gente, quem está assistindo a gente, quem estão assistindo a gente, mas quando acontecem esses encontros é muito gostoso. E quando a gente visita as igrejas também ou vamos pra alguma reunião, alguma comunidade da Novo Tempo, é muito gostoso saber que as pessoas assistem e gostam do nosso programa, né? Porque a história do Viagem Comigo na TV Novo Tempo vai bem antes desses 10 anos. A Novo Tempo e a família Goldsmith, né? Nós que produzimos o Viagem Comigo, já temos uma larga história aí de parceria, sempre participamos de programas, sempre fomos para dividir experiências, já tivemos quadros dentro de outros programas e esses 10 anos de Viagem Comigo na TV Novo Tempo, então, é mais uma marca que a gente não esperava alcançar, não sabia que era um projeto que ia durar tanto tempo e que ia levar tanta gente a viajar, tantas pessoas que às vezes nem sabem o que existe, o que tem no interior da Turquia, o que você vai fazer no meio da África e essas pessoas assistindo o Viagem Comigo descobrem novos lugares, como essas pessoas que moram tão longe vivem, a experiência delas, a forma de viver, a realidade que elas convivem, então, é muito gostoso dividir tudo isso com vocês. Que bacana. Peter, no início de 2022 a gente conversou sobre o pós-pandemia, esse retorno do mercado do turismo das viagens. A gente está finalizando o ano de 2023, esse mercado está bastante aquecido, mas a impressão que eu tenho é que ele voltou com tudo. As pessoas ficaram talvez muito tempo sem viajar e talvez não para o ano de 2022, mas para o 2023 investiram, separaram aquele recurso para garantir aquela viagem ou aqui no Brasil, nas proximidades ou aquela viagem no exterior. Você tem essa impressão também? Sim, nós temos não só a impressão como a gente vive essa realidade, não sei se você sabe, nós temos uma agência de viagem, então viajar é o nosso trabalho como viagem comigo, mas também é nosso trabalho como agência Gold Trip. Então a gente sente que muitas pessoas, embora temerosas no início, recomeçaram as suas viagens, perderam aquele medo que a pandemia nos deixou, algumas tiveram problemas financeiros também na pandemia, o que fez postergar aos seus planos de viagem, mas muita gente está viajando novamente, então os voos estão lotados, os cruzeiros estão bem lotados, as viagens tanto nacionais como internacionais estão sendo bastante buscadas, e isso mostra como o turismo está mudando, está se redescobrindo, porque também mudaram os destinos, mudaram a maneira, um pouco a maneira de viajar, a pandemia mexeu com todo mundo, com todos os negócios, então como agência de viagem nós também estamos vivendo essa mudança e aproveitando essa onda que é, acho que é uma onda sem volta, todo mundo quer viajar, todo mundo quer aprender, todo mundo quer conhecer. Agora, vocês falaram da décima temporada, Eric, vocês vão ir, já foram, melhor dizendo, para Paraíba, em alguns outros locais aqui do Brasil, internacional, viagem no exterior, e no Rio Grande do Sul, quando é que vocês vão aparecer? Cara, estamos precisando voltar para aí, eu tenho grandes amigos aí do Rio Grande do Sul, Fran Potim, Eduardo Bovo, tenho os amigos ali mais para o norte também, mas, olha, está faltando ainda a gente visitar uma temporada especial, né? do Rio Grande do Sul, a gente já esteve aí em Porto Alegre, Gramado, Canela, inclusive, todos esses programas que a gente gravou, inclusive no Rio Grande do Sul, estão no nosso site e no canal no YouTube, mas, a gente está precisando, tem muita coisa bonita para conhecer aí no Rio Grande do Sul, hein? Vocês têm que dar umas dicas para a gente, para a gente conhecer aí. Dá umas dicas, fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente vai preparar uma série especial sobre o Rio Grande do Sul. Com todo prazer. Mas, muito bacana, a gente aguarda, sim, a visita de vocês aqui no Rio Grande do Sul, então repassando, Eric Peter, décima temporada no ar na TV Novo Tempo, lugares ecléticos para todos os gostos, entrando 2024 com todo o pique nesses 10 anos de viagem comigo na TV Novo Tempo. Obrigado por nos atender e sucesso para vocês. Muito obrigado, já fica o convite aí para o pessoal que perdeu os programas, os primeiros programas da temporada, entrarem no nosso site, viajecomigo.tur.br ou no NT Play, lá estão todos os programas que nós já lançamos nessa décima temporada e podem nos acompanhar toda semana aqui na TV. É isso mesmo, toda semana, sábado, depois do pôr do sol, com reprise nos domingos, você pode acompanhar o Viaje Comigo e descobrir um novo lugar no planeta. Que bacana, Daniel. Então conversamos com o Peter, com o Eric, essa dupla que encanta na TV Novo Tempo, mostrando os melhores lugares aqui do Brasil, os melhores lugares do exterior, 10 anos de TV Novo Tempo, a gente compartilha aqui toda a programação, todos os episódios que passam na programação da TV Novo Tempo, essa décima temporada, tanto aqui no Brasil como no exterior, e ficou a promessa deles, viu? eles vão vir novamente aqui no Rio Grande do Sul. O NTSU vai ser, digamos que, um padrinho compartilhando lugares que eles podem desembarcar aqui no solo gaúcho. Tá certo? Eu volto contigo aí no estúdio. Não só vira o Rio Grande do Sul, Bernardo, tem que vir a Cachoeira, mostrar o chatodô para o mundo, tá bom? Fica aqui o compromisso. Vamos para a telinha, participações aqui da nossa audiência, a Tiele está participando com a gente, Rafael e Samuel, contando os dias para o Natal. Olha só, coisa linda. Obrigado, Tiele, pela participação, abraço para todo mundo aí. Quem mais? Tem mais recadinhos? A Raquel também está participando, foto de dezembro de 2022. Espero que no próximo Natal tenhamos o ônibus iluminado. Olha aí, era a sensação, né? Lembrando, destacando para quem chegou agora que não vai ter ônibus iluminado esse ano em Cachoeira do Sul. Quem mais? O Lúcio Chagas também está com a gente, mandando foto aí também dentro desse espaço do ônibus iluminado. Obrigado, Lúcio, pela participação, abraço para toda a sua família. E o NTSUL de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever todas as reportagens, as matérias exibidas aqui em facebook.com barra tv cachoeira. Lá você também pode compartilhar. Muito obrigado pela tua companhia, uma ótima tarde de terça-feira e amanhã a gente tem encontro marcado. É o meio-dia. Até lá, fique com a Novo Tempo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho